Amigo, hoje eu vou mostrar pra vocês meu pé de buchiá aqui ó, olha só, coisa mais linda que tá o caixa ó Só que os gaios aumentou muito, olha só, onde fica em cima do carro, tá vendo ó Eu não consigo estacionar o carro aqui do lado, aí o que acontece, eu tenho que podar um pouco Tentei esses gaios aqui meu amigo ó, um monte de gaios Já cortei uns aqui ó, só puxar eles pra fora E assim amigo ó, o caixa tá aqui, eu não consegui tirar os buchiá, agora eu vou ter que fazer uma roda assim ó Tá vendo ó, olha de bom que é esse rotinho aqui ó, é o mesmo Olha só meus amigos ó, já tirei 17 folhas desse lado, agora falta do outro lado ainda E aí meus amigos ó, tirei 34 folhas, olha a coentinha que tem no chão aí ó, 34 folhas Olha só meus amigos, coisa mais linda esse caixão do buchiá aqui ó, ó Nossa, tá caindo já ó, e aquele outro de baixo então ó, também ó, mesma coisa, olha a coisa mais linda E a coentinha que tem, parece que não ia dar nada Só que faltou bastante chuva, e eles não são muito doces, faltou bastante chuva também Eles estão bons ó, mas eles não estão muito doces ó Tem pouca água né, que eles dizem Então é isso aí amigo, o próximo vídeo, eu vou mostrar cortando essas folhas aqui ó E fazendo lenha também pra mostrar como é que eu faço, valeu? Um abraço, até mais, então é isso aí por enquanto é isso aí Até depois, valeu! E aí E aí